O turista Sérgio Murilo Lima, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à morte em canoa quebrada no município de Aracati, no litoral do Ceará. O acidente aconteceu no dia 10 de outubro e a companheira dele, que havia descido momentos antes do equipamento, também registrou o acidente. Nas imagens divulgadas na última terça-feira, Sérgio aparece empolgado descendo na tirolesa montada entre dunas do litoral cearense. Ele cai e se choca na areia após colapso na viga. No vídeo gravado pela mulher do turista, é possível ver a viga de sustentação tombando. Sérgio chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Esse foi o quinto acidente ocorrido em pontos turísticos do Ceará neste ano. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia apura as circunstâncias do acidente. A Delegacia Regional de Aracati segue investigando o caso.